Gente, aqui ó, recebeu uma mensagem do Duda, recebeu uma mensagem da minha mãe, mensagem da Hellmann's. Sabrina, qual o primeiro prato que vem à sua cabeça quando pensa no nível What a Hellmann's de saborosidade? Ai, gente, não precisa nem pensar, né? O que que é o salpicão da dona Kika, o salpicão da minha mãe, gente? Gente, esse salpicão mexe comigo demais, eu lembro da minha infância, eu lembro da minha adolescência. Ai, me dou até fome agora, só de falar no salpicão da minha mãe. Será que a gente faz agora um salpicão da dona Kika? Tem que ver se eu tenho tudo aqui, né? Maçã, maionese, o que mais vai, gente? Eu não lembro mais. Deixa eu ligar pra minha mãe, hein? Foi aqui na Hellmann's. Dona Kika! Deixa eu te falar uma coisa, sabe o que eu queria? A receita do salpicão. Eu tô aqui, ó, abacaxi vai, não vai abacaxi? Mas vai abacaxi em lata. Mas a gente vai fazer com esse mesmo, mãe. Tá, quanto que vai de maionese? Ah, eu coloco quase esse pote inteiro. O pote inteiro? Por isso que fica gostosa. Ah, é, uva passa. Já falou, uva passa. Ah, uva passa não falou não, calma aí, deixa eu pegar. Vai, frango, maçã. Frango, maçã, você tá repetindo. Tá, lembrei, lembrei já. Depois eu levo pra você provar. Beijo, te amo. Beijo, 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 beijo. Vou do meu jeito, ó. Vou colocar primeiro o frango defumado. Depois a maçã verde. Depois eu vou colocar, gente. Pouco agora. Vou colocar um pouco daqui a pouco. Milho verde. Uva passa. E pra dar o toque final, por último, a gente gosta de tudo de verdade. Dá uma olhada nesse salpicão. Tá me dando agora a boca. Vou comer agora. Quer provar? Calma aí, deixa eu só provar um pouquinho rapidinho, depois eu... What the hell, man? Gente, que delícia! Tá muito what the hell, man.